Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideossincrasia Africana. Hoje trago Thaís, que já há para aí quase um ano, que ficou de aparecer aqui, que é uma pouca vergonha só aparecer um ano depois de um convite, que acho que foi numa fase muito prematura ainda do projeto, acho que até tinha ainda os outros colaborantes que eu tinha, ou colaboradores que eu tinha, mas pronto, Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não quero te estabelecer aqui um dia para as pessoas que estão a ver, como é que estás, como é que te sentes e faça a tua apresentação, por favor. Estou bem, estou ótima, fisicamente, espiritualmente. Diz que aproximar só o microfone um bocadinho, não, pega o microfone e põe na ponta da mesa perto de ti, exatamente. Melhor. E agora, projeta a tua voz. Me sinto ótima fisicamente, espiritualmente. Pronto, sou Thaís. Tens que projetar. Eu sei que estás com coisa, mas tens que projetar a voz mesmo. Fala mais alto, né? Olha, exatamente, essa voz assim projeta mais. Pronto, começo de novo? É, pronto, sou Thaís. Tenho vinte e poucos anos, bem novinha. Estou ótima, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, pouquinhos. Ok, não queres dizer, ok, mas, calma aí. É, depois de uns aninhos começaste. Exatamente, eu, calma aí, não vou dizer, né, porque eu também não faço a mínima ideia, mas dos anos que eu te conheço, ok. Vinte e sete. Ok, 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 ok. Está começando a pesar já para falar. Ok, então vieste do iceberg, né? Estás a morar no iceberg agora? É, quase assim. É iceberg, Iceland, Estás aonde? Ireland. Ireland, isso, Iceland, isso se chama-se Iceland. É, está parecido, bem friozinho. O que é que tu vieses mudar para lá? O trabalho. Trabalho com companhia aérea e eu acreditava que eu fosse ser baseada em Lisboa, que era objetivo, né, mas, entretanto, eles atribuem a consoante a necessidade deles e foi assim que eu mudei para lá, em 2016. Então, aeromoça. A aeromoça. Hospedeira, comissária de bolsa. Só para aqui descontrair, porque quando vocês ficam tensos, eu fico tenso. Por isso, para descontrair aqui, fala de situações que aconteceram dentro do avião. Suponho engraçadas, né? Porque não quero assustar ninguém. Tudo aquilo que tu presenciaste e estiveste presente. Olha, eu vou falar de situações engraçadas, até porque eu nunca tive, assim, nada dramático. Às vezes a gente vê pessoas com muito medo e as reações são as mais engraçadas, de rezarem ou segurarem na poltrona. Pessoas que vão à casa de banho sem chinelo, sem meia, sem nada, sem sapatos, né? Ah, teve um senhor que uma vez queria me dar um bebê para cuidar o voo de quatro horas. Ele queria que eu cuidasse do bebê o voo inteiro. Mas é coisa assim, mas... Por quê? Porque eu não estava afim, basicamente. Ele, durante o... Começa a me faltar as palavras em português. Diz em brasileiro ou diz que depois... Durante o boarding. Ok, sim. O embarque. Sim, sim, sim. Durante o embarque, ele me perguntou se eu poderia segurar o bebê e eu achei que era para usar a casa de banho. E ele disse, não, não, se você puder cuidar mesmo. Não, não posso. Quatro horas. Tipo assim, cheguei, tomo o meu bebê que agora eu vou relaxar. Mas situações em termos de turbulências? Não, não. Já fizeste quantos voos? De certeza vocês na vossa área devem contar. Não, a gente tem em sistema quantas horas de voo já foram feitas, mas eu não sei. Vocês voam de bordo, não é? De bordo, não no sentido de quando vão trabalhar ou quando não têm um desconto. É, nós temos um desconto. Mas é o quê? 60%? 70%? A gente, no caso, quer dizer, tem dois tipos de desconto. Um dos descontos, você só paga as taxas de aeroporto. E o outro, não sei bem como é que funciona, qual é o critério. O bilhete mais barato que tu compraste foi quanto? E para onde? Foi uma vez quando eu fui para Sardênia. Foram quatro voos e eu paguei 50 euros. E de volta. É sério? Mas nada de primeira classe, nada disso? Ah, não, não tem, não tem. Então, fala-me só uma coisa. Fala uma coisa. Agora estou a falar com a terminologia brasileira. Fala uma coisa. Diz-me uma coisa. Eu fiz-te essa pergunta, por acaso, lembro-me de ter feito no Facebook. Que era... Tu és brasileira, mas consideras-te branca, preta, amarela? Preta. Isso é um assunto que às vezes eu tenho que debater com as pessoas. Eu acho que eu não deveria ter que discutir. Se eu me identifico como, eu não tenho que explicar o porquê, eu acho. Deveria ser respeitado assim. A maioria da minha família, pronto, descendo de africanos e de indígenas brasileiros. Mas acho que um por... A minha mãe tem um avô ou bisavô português. E daí vem o Rodrigues do meu nome, acredito. Mas todo o resto da família, somos indígenas e africanos, descendentes. Porque a tua mãe, quem olha para ela, diz que ela é portuguesa. Na portuguesa, salve-seja. Ela é branca, branca, branca. Eu estou a falar, mas também, qual é a minha moral? Não, então... Minha mãe também... Eu vou mostrar, não vou mostrar às pessoas, mas... Olha aqui a minha mãe. É. O pai dela era português e a minha avó... Cabo Verdeana, Guinense, whatever. Foi uma mistura, pronto, é uma mistura. Mas, independentemente se tem mistura... Antigamente, se calhar apanhaste essa fase ou não, muitos, e ainda têm alguns, sentem-se orgulhosos por ter uma mistura com português. Porque parece que foram refinados. Tem um quadro muito famoso no Brasil, que agora vai me faltar o nome, que retrata... Tem uma senhora já com a boa idade, uma mais jovem, segurando o bebê, e um homem branco sentado na porta. E ele está contemplando a senhora que está segurando o bebê, e a senhora que segura o bebê aponta para a senhora mais velha, e a senhora mais velha está dando graças. A senhora mais velha é negra. A filha dela, com o bebê, ela é mulata, em termos de cor, porque eu não sei qual é realmente... Sim, não fiques com... Para quem não reparou, tu hesitaste aqui um bocadinho a dizer mulata, porque mulata no Brasil é uma ofensa. É. Aqui as pessoas batem no peito e ficam todas... É, chamou-me de mulata. Há pessoas que põem mesmo o nome de mulata. Pode só explicar o porquê. Eu sei o porquê, mas pode explicar o porquê que o Brasil é... Ou os brasileiros consideram... Muitos brasileiros, não estou a dizer todos, mas muitos brasileiros consideram como um insulto chamado mulata. Pelo que eu sei da história, foi no tempo da escravidão, que os portugueses foram para o Brasil e tal, e começaram a ter relações com os locais, ou com as escravas, com as indígenas ou as escravas, e essas crianças que nasciam com a cor mais misturada, foram associadas à mula, porque a mula é uma mistura de cavalo com burro. E aí era um termo depreciativo, que encontraram para chamar as pessoas. Como é que foi? Porque tu aqui em Portugal, consideras Portugal um país quase ao mesmo teu também, ou o Brasil é... Eu considero minha casa agora. Exatamente. Como é que foi adaptar? Porque eu já estive aqui já dois brasileiros, e eles disseram que custou para caralho a adaptação e o excesso de racismo. No Brasil, pronto, eles disseram que também existe e ainda prevalece. Mas aqui é tão... Que faz impressão. É porque nesse caso é a gente saindo de casa, né? Eu me lembro... Eu venho de uma cidade muito pequena, bem interior mesmo, e quando a gente via alguém diferente, a gente ficava em volta da pessoa e queria descobrir, queria conhecer, queria saber. Mas era de uma maneira, assim, de curiosidade mesmo. Não era nada de bullying ou coisas do gênero. Mas quando a gente sai do nosso país, a perspectiva é outra, não é? E talvez, lá na minha terra, na minha cidade, essas pessoas se sentiam da mesma maneira que eu me senti quando cheguei aqui, entendeu? A perspectiva é outra. E pronto. Eu me lembro que eu cheguei aqui em 2004, e já tinha uma grande quantidade de brasileiros vindo para cá. Me lembro também que havia muitas situações de brasileiros serem deportados, e diziam que eram aviões cheios de brasileiros sendo deportados naquela altura. Então, eu já tinha bastante brasileiro em Portugal, então já não era bem uma novidade. Mas para eles sempre foi engraçado o nosso sotaque e, sei lá, algumas coisas da nossa cultura, eu diria. Diz-me estigmas que os brasileiros têm que ainda te fazem confusão. Os que já não te fazem confusão, mas os que ainda te doem. Estigma. Sim. O que é estigma? Estigma, estereótipo, mas pronto, estigma tem uma conotação negativa, basicamente é o que ficam conhecidos por. Nós, os africantes, é por fazer vários filhos, trabalharmos nas obras, cheirámos catinga. Isso é o estigma que existe, mas não quer dizer que seja uma realidade. É o que eles deturparam e tornaram um... O estigma tem sempre uma conotação negativa. Os estereótipos também, mas pronto, vai depender, porque os estereótipos também é a tal cena do órgão sexual do africano de ser maior, pronto, isso também, pronto. Estigmas que... Isso também? Não, isso também não estou a dizer que seja positivo. Isso é a hipersexualização do homem africano. O que eu estou a dizer é, estigmas que antigamente faziam-te confusão e chateavam-te, agora já não te chateiam, e aqueles que ainda continuam a te chatear, incomodam-te. Cara, não consigo pensar muito assim, nada... Eu me lembro que havia aquela coisa de a mulher brasileira vem para roubar o marido e os brasileiros, no geral, vêm para roubar o trabalho dos portugueses. Hoje em dia já não sei se continua isso, continua dessa forma, mas o que eu mais consigo me lembrar dos comentários era mesmo isso, as mulheres vêm para roubar os maridos e os brasileiros, no geral, homens e mulheres, vêm para roubar o trabalho do português. Isso é uma coisa, claro, que não é prazerosa de se ouvir, não é? Porque você tem que trabalhar para quem quer e precisa, independente de ser português brasileiro ou de qualquer outro país. E depois tem aquele estigma horroroso, né? Da mulher brasileira... Mas isso não é só aqui. O que é onde? Eu acho que no mundo inteiro. Tu, se calhar, como já viajaste mais do que eu, eu sou cinco anos mais velho do que tu e tu conheces mais o mundo do que eu. Porque as tuas rotas não são sempre as mesmas. Não, mas a gente sempre volta para casa, todos os dias. Se a gente ficar no país, significa que alguma coisa vai acontecer. Antes de voltarmos para essa cena do estigma, como é que funciona a logística? Imagina, estás aqui, agora por causa do Natal, não é? Com a tua mãe. Sim. Ok, mas agora a voltar, como é que funciona? Para voltar. Não, a voltar outra vez a trabalhar. Estás de férias ou vieste mesmo, estás mesmo só... Não, eu estou em lay-off. Lay-off. Sim, até... Então estás de lay-off. Porque a nossa base fechou. Temporariamente. Supostamente. Então, supostamente, vai voltar em abril. Mas está tudo certo. Como é que foi receber essa notícia? Já era expectável, não é? Já se andava... O CEO, o Michael Leary, tentou os recursos que ele tinha, mas a gente já esperava que a base fosse fechar. E pronto, eles adiaram o máximo, mas eventualmente aconteceu. Então não foi uma surpresa, ninguém entrou em choque. E a nível de hospedeiros de bordo, vocês já tinham planos de contingência? Planos de contingência ou plano B? Sim e não. Que nem eu, agora estou pensando em estudar. Mas é meio difícil. Eu queria fazer arquitetura, e eu sou péssima em matemática, então a matemática está quebrando minhas pernas. Mas lembro de ti, e estavas a tirar uma coisa qualquer. Ainda naquele... Não sei quantos verões atrás. Estavas a tirar qualquer coisa. Turismo. Ah, exatamente. Mas foi um curso técnico, mesmo a nível de secundário. Foi tipo universidade. Ah, ok. Isso é uma coisa que me arrependo. Não fiz a universidade, e hoje faria falta. Não partilho a mesma opinião, mas também pronto. Ainda não tive uma queda, queda sério, nos últimos anos. Já tive uma ou outra queda, e houve até quedas que eu voluntariei-me a cair, como agora recentemente, de um trabalho, em que estava a receber bastante bem, mas o ambiente era muito tóxico. E tu, quando estás numa empresa, eu já falei isso nos episódios atrás, tu, independentemente do que tu possas fazer, o teu chefe vai sempre ligar a quem está a supervisionar a tua equipa. Supervisor, ou chefe de equipa, o que for. Ele nunca vai ter um contato direto contigo para saber o que é que tu estás a passar naquela equipa, o que é que tu estás a passar à volta. Empresas grandes. Exatamente. E ele tem sempre a referência de uma pessoa. Aquela pessoa foi selecionada, mas se for preciso, desculpa pela expressão, foi eu de lembrei-rabo. Estão a ver? E chegou àquela posição. E não tem nenhuma consideração se for preciso por ti. Vai-te pisar. O que for necessário para chegar ao fim dele, ele não quer saber de ti. Por isso, qualquer informação que pareça, epá, este gajo é que está mal, está a acontecer-lhe coisas, porque ele é que não vale nada. Tu é que ficas mal. Por mais que tu digas, não, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não, não interessa. Já me aconteceu. Também Cascais, uma loja de roupas, não roupas, acessórios femininos e também masculinos. Não quero falar o nome, não interessa também. E o mais lixado, pronto, não é... Porque eu agora, cada vez que eu falo qualquer coisa que seja relativamente às mulheres, já sabes, já viste no Facebook como é que eu sou atacado, né? Mas, eu acho que vocês as mulheres são mais impiedosas. No que toca, tipo... É, pode ser que sim. Quando estão naquela coisa do... Estamos a trabalhar como equipas e é tudo mulheres, é mesmo sem piedade. É, eu concordo. Eu acho que eu tenho mais facilidade em me relacionar, mesmo com a amizade, né? Com homens, porque as mulheres conseguem ser bem difíceis. E cruéis. E cruéis. E cruéis. E cruéis também. Mas homem também. Quando quer... No local de trabalho, acho que são mais... Do que eu experienciei, são mais sneaky. São mais chorrateiros, são mais... mesquinhos. Sim. Já as mulheres são implacáveis. Implacáveis. Você acha que a mulher não é... O homem consegue ser mais mesquinho que a mulher? Sim. Eu acho o contrário. Eu acho que a mulher consegue ser... Principalmente quando estão muitas juntas, é bem... Eu acho que o homem... É mesquinho. As mulheres são implacáveis. No local de trabalho, as mulheres são implacáveis. Porque eu percebo, tem que trabalhar... Nem é trabalhar o dobro, ou tem que representar o dobro para serem respeitadas. Não pelo facto de terem um sexo diferente, mas sim pela posição que elas querem tomar. Mas o problema é que depois aquela emoção, não quero dizer aos hormonas, que vai aparecer logo o bem machista, mas pronto. As emoções vêm sempre ao de cima. E cada ação que ela toma, acaba por influenciar qualquer tipo de atitude de outras pessoas perante aquela situação. Que é, por exemplo, não gostou de não ter dito bom dia. Duas vezes. Logo, a partir de agora também não digo bom dia. E depois pega nisso, vai colocar noutra pessoa, e aí a outra pessoa diz, ah, não te disse bom dia. Também é uma mulher. Vai dizer, ah, então vamos... Porque há sempre aquela mentalidade de escola básica. Não estou a chamar que as mulheres têm mentalidade básica. Só estou a dizer que tipo, aquela coisa do vamos juntar para atacar ela. Vamos juntar para atacar ela. Eu acho que vai um pouco da mulher também, sabe? Eu não sei se homem é assim. Claro, não tenho a cabeça de um homem. Mas eu acho que a mulher remoi muito. Fica pensando muito na mesma coisa. E acaba construindo um monstrinho que às vezes não existe. Eu falo por experiência própria. Eu sou muito assim. E como é que tu lidaste com isso? Ainda estou trabalhando nisso, para ser sincera. Sabe, porque há muitas coisas que as pessoas, mesmo os teus amigos, não te dizem. Porque eles são teus amigos e aturam, né? Mas agora com essa quarentena e tal, eu tive bastante tempo para olhar para mim mesma e há uma série de coisas que eu estou tentando mudar. Mas no teu trabalho, como é que tu lidaste com esse isolamento que fizeram? Eu quase não trabalhei depois disso. Porque eu vim para cá, passei um mês, um mês quase, e quando eu voltei eu tive poucos voos, para ser sincera. Mas em relação ao profissional, foi tranquilo, porque a gente tinha saudade de trabalhar e tal, e tinha poucos passageiros, então não tinha muito estresse, sabe? Mas no avião, quando a gente tem bastante passageiro e dependendo do destino, quando é destino de férias, pode ser muito estressante, porque você tem muita coisa para fazer e eles querem consumir, não é? Bebidas e comida, então acaba sendo bastante busy. E isso acaba gerando estresse, confusão, e aí lá está. Algumas mulheres ficam ali com os nervos aflorados e acabam correndo mal. Eu acho que nesse aspecto os homens são bem mais, em relação ao trabalho, conseguem ser mais calmos e jogar, tipo, play it cool, ser mais descontraídos em relação às coisas. A gente quando se estressa com uma coisinha, ela está, como você disse. A maioria das vezes também não é assim tão minúscula como um bom dia, mas, sim, se acontece uma coisinha que a gente não gosta, aquilo meio que vai fazendo o efeito dominói, vai aumentando e... Existem mulheres com... Mulheres não, existem homens com particularidades de mulheres. Para não ser eu a dizer... E vice-versa. Sim, mas para não ser eu a dizer, diz-me quais são essas particularidades que tu encontras em alguns homens que são de uma mulher? Particularidades? Eu... Vamos... Vamos... Eu vou repor a pergunta para ver se é isso mesmo que você quer dizer. É... Características que você vê mais numa mulher, certo? Eu diria que é a fofoquinha. Eu acho que a mulher faz mais fofoca do que o homem. E quando o homem faz fofoca... Sabes que cada vez mais o homem anda a fofocar, não sabes? Porra, o que você acha é isso? Falta de autoestima. Você acha? Sim. Se tens o que fazer, não te dá margem para pensares nas outras pessoas. Isso é como uma corrida. Mas aí é... Imagina. Bem desvazia. Também. Mas imagina, somos três que estamos a correr. Eu estou no meio. Se eu olhar para a esquerda, estou a fofocar sobre uma pessoa que está à minha direita. Ou à minha esquerda, quer dizer. Quando olho para a esquerda, atraso-me um passo na corrida. É. Independentemente da minha velocidade. Existe uma coisa que é o balanço e tudo mais. Se eu olhar para a direita, mais outro passo que eu estou a atrasar. Um ou vários passos. Isso tudo vai um pouco com a fofoca. Se estás a falar de outra pessoa, estás a perder tempo, podias focar em ti. É um pouco com aquilo que também falam nas redes sociais e tudo mais. Mas a verdade é essa. A verdade é que se estás a perder tempo para falar sobre uma pessoa, tu perdes a projeção que devias ter para ti próprio. Estás a projetar basicamente todas as frustrações. E acho que isso vem com outra coisa que eu estava conversando antes de ontem com o amigo, antes de vir para cá. Que é quando a gente se foca muito no outro, a gente acaba querendo que o outro seja aquilo que a gente é. E a gente, vamos supor, se o outro é mais tranquilo, a gente começa a dizer ah, mas ele é muito tranquilo, tem que ser mais estressado. E aí começa o problema. E isso, em outras proporções, eu acho que é a causa de problemas como, por exemplo, o racismo, ou a questão dos gays, por exemplo, não poderem se casar, os homossexuais não poderem se casar e coisas do gênero, porque isso é os outros prestando atenção no que não lhes compete em vez de estar prestando atenção em si mesmo. E quando a gente se foca demasiado no outro, a gente começa a tentar transformar o outro naquilo que a gente é. Que aí começa a questão, por exemplo, de se incomodar com o casamento homossexual, com indiferença de raças e outras coisas. E acontece isso em vários níveis. Acontece dentro de casa, não é? Acontece no trabalho, quando você se foca muito no que o outro está fazendo em vez de você mesmo e em maiores escalas, por exemplo, a questão do casamento homossexual, das raças. Mas continuo a achar que as mulheres são mais implacáveis e os homens um bocadinho mais, menos implacáveis, mas mais mosquinhos. Porque a experiência que eu tive é que realmente eles agora estão numa de vamos fumar, fumar ou beber café com o xixo sobre aquela certa pessoa e que ele é assim assado, mas chegam perto de ti e dizem que tu és o maior, é espetacular. Eu acho que são características e particularidades de uma mulher e que os homens estão bastante a adotar isso. Acho ruim, porque eu acho que a gente tem que ser muito, claro, com respeito, mais frontal, verdadeiro. acho que se a mulher escolhe não ser frontal e ficar ali na mesquinharia talvez seja um sinal de fraqueza. E o homem acho que por natureza tem a questão de território e talvez isso seja o que leva o homem a falar em vez de ficar e se a coisa está mudando, acho que está mudando para um caminho que não é bem ou melhor. Porque nós estamos a caminhar para a feminização do homem, em que o homem tem que se sentir em demasiado. O importante é só identificar que o homem também se sente, não em se sentir em demasia. O homem é super sensível e o homem é isto e fazendo com que o homem seja sensível em demasiado, em demasia, irá criar uma margem para isso, para sermos. Mas voltando ali ao tema do estigma que as mulheres brasileiras têm, ou por acaso deixámos pendente, tu disseste que não é só em Portugal que existe essa mentalidade. Sim, acontece. Agora eu moro em Irlanda e muitas vezes quando eu falo as pessoas perguntam de onde eu sou e os homens quando eu respondo que sou brasileira fazem o comentário ah, brasileiras, eu amo brasileiras, que é a mulher brasileira, eu amo a mulher brasileira e... Mas por acaso do... pronto, não... Do pouco que eu te conheço, tu não te carregas dessa forma? Acho que não entendo. Da forma da qual eles estão todos a falar sobre a mulher brasileira? Ah, eu sou muito aberta, eu sou muito brincalhona e tal. O único que tu faz é mesmo que falas baixos pacaraças. É o teu único... Sou muito brincalhona, sou muito aberta e às vezes isso é confundido com tá dando mole. Mas não, eu gosto e se for preciso eu consigo pôr ali um travão na coisa exatamente no momento em que acontece. No trabalho é um pouquinho eu dou meio aquele risinho do... E pronto, e deixo passar porque eu não vou estar discutindo com os passageiros, né? Mas eu acho que só por ser brasileira as pessoas às vezes já te veem como um objeto sexual, talvez. Porque eu acho que a mulher brasileira é muito vista como sexualizada. O que é que pode-se fazer para trabalhar contra e o que é que achas que está a influenciar a mentalidade das pessoas assim? Percebo a parte do carnaval, percebo, dos bumbuns e etc, também não ajuda. Só que não sei até que ponto que isso torna-se também parte de uma cultura. Porque é mal incluir... Já tive essa conversa com um rapaz que gerou muita polémica. Houve um rapaz que teve aqui dizer que a cultura traz as pessoas. Eu percebi o lado dele porque ele e tu também não quero utilizar essa palavra porque no Brasil é um bocadinho agressivo mas aqui nós utilizamos porque ninguém quase percebe. Ele é palmiteiro. Palmiteiro? O que é palmiteiro? Não se acha que é palmiteiro? Não. Palmiteiro são africanos que se envolvem com brancos. Ah! Ah, isso é palmiteiro. Olha. Ele, por exemplo, disse que a cultura está a atrasar bastante os africanos e que não devíamos reger pela cultura e que a cultura não devia existir ou devíamos dar importância. E eu disse que é um bocadinho difícil irmos por aí porque a cultura é a identidade do cidadão. Eu concordo. Não podemos só dizer olha, a parte negativa porque todas as culturas têm parte negativa. Pá, a África tem mutilação feminina. E supostamente faz parte de uma cultura. Só que, da mesma forma que existe isso, também existe o hip-hop. Existe o samba, existe o forró, existe tudo e mais alguma coisa. Faz parte de uma cultura. Não vamos só pegar na parte negativa e dizer aquilo é que é a tua parte. E às vezes as pessoas é que gostam de associar algo a uma cultura. Muitas vezes o que é diferente acaba sendo exótico, atrativo. Essa palavra eu acho muito condescendente. exótico. Sim. Chamaram uma pessoa de exótico. Não, estou falando de uma pessoa. Estou falando muitas vezes do que é diferente. Pode ser uma dança, pode ser, entendeu? Um estilo de cabelo, pode ser. Mas em relação, voltando, a mulher, aliás, colocando de outra forma, até no Brasil, por exemplo, quando o velho vai um europeu para lá, muitas das vezes não é só o fato de ser um europeu ou um americano, o que quer que seja, às vezes é o fato de ter um sotaque diferente e aí a pessoa acaba apreciando, entendeu? Acaba se tornando interessante. E até aí tudo bem, a apreciação, entendeu? Se você acha que eu sou, eu, a mulher brasileira não é bonita pelas curvas ou pelo cabelo ou pela cor da pele ou por isso ou por aquilo, enquanto é apreciação, que ótimo, porque lá está a minha cultura, o meu jeito, os meus traços fazem quem eu sou, não é? E se for apreciado, acho legal. Mas eu acho que começa a ficar tenso quando começa a ser transformado em... quando começa a ser sexualizado. Mas isso também há pessoas que se beneficiam disso e é um assunto muito complexo, eu acho. Eu não vejo a sexualidade, eu acho que a sexualidade não deveria ser problematizada ou tornada em tabu, mas quando uma coisa se torna ofensiva, obviamente que tem que ser travada, não é? Alguma moderação, como dizem sempre, tudo em excesso é prejudicial. isso vai um pouco tanto a questão dos brasileiros ou brasileiras como também das africanas, porque isso seria uma questão mesmo para falar com uma africana, mas eu acho que infelizmente o homem perdeu a comunicação e por acaso vou fazer hoje um directo, vou fazer um directo e falar sobre isso, porque a narrativa que todos querem correr, aquela conversa do Black Queen e tudo mais, etc, eu percebo, mas há muitos que dizem Black Queen e depois deitam-se com uma mulher branca. Você acha que não deveria haver mistura de raças? Pode existir, mas eu acho que no caso dos africanos eles deviam perder um bocadinho mais tempo entre eles crescer, porque já perdemos muito tempo em mestiçagem, tanto é que estamos aqui todos, eu sou um produto disso, mas vamos entre nós criar lares com pai e mãe preto, porque um homem branco não consegue ensinar um filho a ser preto. Verdade. E uma mulher branca não consegue ensinar uma filha a ser preta. Vai criar uma grande crise de identidade naquela criança, porque ela vai dizer minha mãe é branca, eu sou assim porque sou branca, não és branca. A partir do momento, dizem que existe uma regra do 3%, que é 3% preto és preto, ou 10%, é uma gota, gota de café. Eu conheço um termo diferente que é passou das 6 à noite, não há meio termo. Perfeito, perfeita analogia. Mas basicamente é isso. Temos muitas pessoas que estão com questões de crise de identidade. Nós, por nós próprios, já temos crise de identidade, onde é que queremos estar, quem somos e onde é que vamos. Tendo em conta também a questão do afinal, quem é que eu sou? que eu já me vi nessa situação. Mas foi em debate com amigos, mas não foi uma questão de racismo. Esses amigos de países africanos, Guiné, Angola, a gente estava conversando e me perguntaram se eu me identificava como preta ou como branca. Eu disse como preta e alguns deles discordaram, dizendo que não era. E eu assim, mas eu sou. porque eles querem, eu não sei o ponto de coisa, estou meramente a especular, porque eles querem te ver daquela forma. É, mas as pessoas precisam entender que é um assunto que eu não tenho que debater. Eu posso te explicar, eu posso te dizer, olha, eu sou negra, eu descendo dos africanos e de indígenas, eu sou negra. Aí a pessoa, ok, agora a pessoa não pode me dizer, não, você não é, como assim você vai me dizer que eu não sou o que eu sou. E como é que terminaste a conversa destas costas? Eu disse que depende do ponto de vista dessas pessoas, porque se você perguntar para um branco se eu sou negra, eles vão dizer que eu sou negra. E se você perguntar para um mulato, ele vai dizer, talvez que eu sou mulato ou que eu sou negra. E se você perguntar para alguém com um tom de pele mais escuro, a pessoa pode dizer que eu não sou. Então, mas para mim está ótimo, porque eu sei quem eu sou. Não vou perder. Quero te colocar essa questão, não ofensivo, não ofensivo. E para quem pensar que a resposta dela poderá ser ofensiva ou não, ela convive ou convivia, não sei agora, agora vives no meio dos brancos, é um bocadinho difícil. Mas, quando estava aqui em Portugal residir, permanentemente, só lhe viam com pretos. E quando digo pretos, ela é o único ponto claro que estava ali, participou em videoclipes podres, de um cantor muito podre. Mas pronto, com todo o respeito, mas pronto, a música deixou-me-te a desejar, mas era muito requisitada a ela. Tu aches que a mulher com mais melanina carrega muita raiva? Raiva? Eu não quero dizer inveja, porque pronto, vai aparecer que tipo, não carrega muita raiva do que sofreram ou dos seus passados e da discriminação que é submetida. do ponto de vista de quem de certeza absoluta direta ou indiretamente sofreu de algum bullying, se calhar, da mais cura, tu achas que no teu parecer, se elas têm muita raiva dentro delas e isso vai progredindo ao longo da vida delas? Há pessoas e pessoas. Sabe, eu gosto de pôr as coisas dessa maneira. A água, quando ferve, se você colocar ovo, o ovo fica duro. Se você colocar batata, a batata molece. E as pessoas têm as suas experiências e muitas das vezes essas experiências transformam, não é? E algumas pessoas vão ficar mais doces, outras pessoas vão ficar menos doces. Então, eu acho que eu não colocaria todo mundo num saco, eu diria que é assim o assado, entendeu? Eu já conheci pessoas que não parecem tão incomodadas com o que quer que seja e há pessoas que estão mais se sentem injustiçadas, dirias. Eu diria. Eu, quando digo isso, eu percebo que é o vosso mecanismo de defesa dizer não generalizem. Eu não digo isso, cada um sabe sim, etc. Mas o problema é que tu não conheces todas as pessoas no mundo. Exato. Logo aí é para descartar aquela questão de generalizar porque o generalizar é só alguém que conheceu verdadeiramente o mundo. Quem realmente conheceu todas as pessoas, todas as etnias e tudo mais. Ninguém. E ninguém conhece. Quando nós estamos a generalizar estamos a falar de experiências individuais de cada indivíduo. Não estamos a falar de uma nação inteira porque mesmo quem é de um país, tu és do Brasil, o rapaz que cá esteve, ele disse que os brasileiros no parecer dele, ele, considera-se que o povo africano, os brasileiros conseguem ser mais eles do que concretamente com os portugueses. E que é a casa de pessoas. Eles conseguem ser mais eles? Como assim? Conseguem ser mais autênticos. Os brasileiros? Sim. Que os africanos? Não, perto. Socializando. Ah. Com os africanos. Perto dos africanos são quem são e perto dos portugueses já é isso. Exatamente. Mas pronto, isso como estivemos a falar e curiosamente queria que realçássemos isso novamente que é aquela questão do... Vocês os brasileiros também têm aqueles brasileiros armados em portugueses? Já conheci também. Podes falar dessa experiência, por favor? Posso. Estava... Isso foi agora há pouco tempo. Coisa de um ano em Irlanda e os nossos amigos queriam... A gente tem mais um grupo de amigos e os nossos amigos queriam muito que eu conhecesse esse moço porque nós somos os dois brasileiros e eles achavam que ia ser interessante, que ia ser legal, né? Que a gente ia gostar de se conhecer por serem dois brasileiros. E a partir do momento que eu vejo o moço entrando eu já sabia que não ia dar certo. Não é que não ia dar certo, é que não ia ser... Incompatibilidade. É. O quê? Esse moço descende de italianos e ele mesmo se identifica mais como europeu do que como brasileiro. E... E é triste, né? É... Você é brasileiro, você nasceu lá, você cresceu, você mudou para cá há pouco tempo, tipo... Sei lá. A minha prima, ela viu esse episódio do rapaz que eu disse que... Esse episódio em menos de 48 horas chegou a mil visualizações. Polêmico. Pois. Polêmico e atrás disso. Mas é importante nós falarmos com essas pessoas porque... Saber o que é que se perdeu lá. O que é que aconteceu? Eu sei que é impossível, eu sei que é difícil. Eu sei que tu estás a dizer, ah, pai, eu tentei, mas... É impossível. Para mim parte o meu coração porque eu amo ser brasileira. É. Eu adoro absorver outras culturas também, entendeu? Aprender e tal. Mas eu sou brasileira, não posso mudar isso. Entendeu? E aí quando você vê alguém que ao meu entender está se negando aquilo que é, triste, né? Mas chegaste a privar com ele, a trocar? Não, não de tudo. Se ele... Ah, ouviste longe a conversa? Não, ele... Não, porque o que aconteceu? A gente estava convivendo, né? Tomando álcool e dançando. E eles disseram, ah, agora coloca um samba e vocês sambam. E eu disse, tá, para mim tudo bem, que eu adoro sambar, estava dançando. Não, não foi no sentido pejorativo. Eles até eram capazes de tentar aprender. Ó, vamos supor, se a gente está numa festa com cabiverdianos e tal com funaná ou eu peço para colocar um funaná para a gente dançar, você acha que isso é ruim? Você acha ruim? Eu acho que não. Eu acho que é mostrar a minha cultura. Eu vejo isso dessa forma. Claro que isso depende do tom, mas no contexto que a gente estava, estava em diversão e vamos se divertir. A mim, normalmente, quando toca... Mas isso são os meus complexos, possivelmente complexos de inferioridade. A mim, se tocasse uma quizomba ou algo assim, disseram, olha, Paquete, vai lá dançar. Para mim, dizer a mim isso, eu, africano, é como se fosse um macaquinho. Vai lá, dança para mim, para me entreter. Esse já é o meu complexo de inferioridade a falar mais alto, estás a ver? Talvez. Eu acho que tudo tem um tom. Mas é, custa-me, custa-me. E mesmo o facto de eles terem dito, proposto isso, eu acho uma falta de respeito. Porquê? Porque agora todos os brasileiros é o que eu tenho que conhecer? Não. Sim. Por isso é que... Mas pronto, tu como és uma pessoa afável, o problema é que como és uma pessoa afável, bastante agradável, pronto, surgiu isso. Mas eu acredito que para algumas pessoas, principalmente os africanos, isso é um bocadinho ofensivo. Já me aconteceu de isso aqui em Portugal. De que país você é? Porque há pessoas que pensam que eu sou moçambicana, cabo-verdiana, angolana, então... Tudo menos guinense. Nunca me perguntaram até hoje, nunca se sabe, amanhã talvez. E já me perguntaram, ah, de onde você é? Eu disse, sou brasileira? Ah, brasileirinha sabe dançar? Sabe sambar? Desculpa. E aí eu acho que nesse contexto é desrespeitoso. Entendeu? E eu cortei a conversa e fui embora. Fui fazer o que eu tinha a fazer. Mas nesse contexto... Temos mesmo... É claramente desrespeitoso. Nós temos mesmo o nosso grau de sensibilidade diferente. Aí já não levava a mal. Sério? Não levava a mal. Eu queria dizer... Não ficava muito fedido, ficava tipo naquela. Então, mas... E então? Tu por seres... Pronto, eu sou agressivo nas palavras, nem das brincadeiras. Tu já sabes. Acho que já tens uma mínima noção. E basicamente eu diria que era... Tu sendo caucasiano devias estar casado com a tua prima. Eu podia entrar para a brincadeira, só que não iam gostar muito. É. Porque se é para falar de estereótipos, então... Mas pronto... Eu na altura também era mais nova, sabe? Eu não tinha uma bagagem para jogar ali na cara da pessoa. Ou eu ia falar um palavrão e sair, ou eu só saí como... Eu não tomo para uma pessoa que fala palavrão, pá. Não, isso era... Estou falando de mim. Eu não teria uma bagagem para responder com sarcasmo ou... Mas... Agora falando aqui da tua... Da tua transição. Transição. Portugal para Irlanda. O que é que mudou? Para além de... Companheiro. Mas pronto. O que é que mudou? Cara, mudou bastante coisa. Porque eu, de contato com o europeu, só tinha o português. E agora descobri outras culturas. e varia bastante. Eu convivo com italianos, polacos, irlandeses, ingleses, espanhóis. Deles todos quais é que tu tiveste contato mais racista? Racista? Talvez o irlandês. Mas assim, um caso... Não, tirando o irlandês porque tu estás mesmo na terra deles. Tirando os irlandeses. Sim, tirando os irlandeses. Porque normalmente vais que... Aí está, a generalização é do mais tempo que tu tens de experiência. Logo, o tempo de experiência ou de convívio nível social são com irlandeses. Não, mas eu vou te dizer uma coisa. Isso foi um evento tipo... Que eu nem tenho certeza que o motivo do estresse daquela situação tenha sido raça. Mas, dado a situação, eu acredito que tenha sido raça porque não havia outro motivo. sabe? Não que raça seja um motivo para as pessoas se desentenderem, mas o racismo... Mas o que aconteceu? Foi tipo um dia de trabalho super tenso. A gente tinha quatro voos, voos lotados, então tinha bastante coisa para fazer e a pessoa insistia que eu aqui ia fazer tudo. E eu estava vendo que estava sendo injusto. mas eu estava aguardando porque o que acontece? No fim do dia de trabalho a gente tem o debriefing que é tipo uma reunião para discutir sobre o dia. Então, para mim, eu ia guardar, eu ia ser profissional e depois quando chegasse o momento de falar eu ia falar. Só que, entretanto, eu meio que explodi antes da hora e aí quando a gente chegou... Ela é teu colega ou era daqueles colegas armados em chefe? Mulher, super revisora. É. Mas depois eu vi que ela tem meio atrito com outras mulheres e normalmente ela se dá bem com os meninos. Aí, por isso eu já não sei se é uma questão de raça, mas comigo foi, o que eu senti foi bem mais intenso. Achas que a mulher no trabalho atrasa a mulher? Lá está. E eu já tive essa discussão com alguém lá também. Discussão, debate, né? Eu não sei se é uma coisa... Pronto, você é pai de uma menina e você agora também tem uma perspectiva diferente, não é? Você é pai agora. Há uma crença, não é? As pessoas dizem que o pai cria laços mais fortes com a filha e a mãe com o filho. Eu não sei se no caso dessa minha colega foi essa questão inconsciente de não sei o que é motivada, se é territorial ou se é competição mulher com mulher, eu não sei o que levou essa atitude, mas a gente estava conversando e achando que às vezes as mulheres se dão melhor com homens e vice-versa. E homens se dão melhor com mulheres do que mulher com mulher. E talvez no trabalho isso pode resultar em dificultar a vida de alguém. Estou a sentir uma vibe tua muito politicamente correta que queres dizer o que queres dizer. Então basicamente o que tu queres dizer é que possivelmente ela cresceu com o pai ou teve uma identidade muito associada ao pai. Não, eu não faço ideia. Eu não sei nada sobre ela. A gente não é amiga. É só o único relacionamento que a gente tem é profissional e ponto. Mas o facto que estás a dizer que por exemplo cresceu com o pai ou cresceu com a mãe ou identifica-se mais com o pai isso é reverta em que sentido? Estás a falar no sentido de... Eu acho que a sociedade funciona sim e talvez por isso essa pessoa tenha dificuldades em criar laços com mulheres ou respeitar ou trabalhar com elas de maneira amigável de maneira tranquila sem criar atrito entendeu? Porque é evidente que quando a colega é mulher ela já fica mais aziada e quando é homem ela já trata com mais carinho e tal. Então eu acho que talvez seja a personalidade dela em relação a essa coisa da sociedade do ser humano instinto não acredito o instinto mesmo que estivermos a ver é mesmo territorial da mulher é, talvez a mulher em si já é assim você acha? Eu acho que é mais homem acho que mulher é tensão homem é território mulher disputa tensão eu acho sim e homem quer esse espaço é meu eu a que mando aqui e não vem cá falar mais alto mas isto está a generalizar mas das tuas experiências é por isso que eu percebo que normalmente o argumento fácil é o que está à mão para dizer não quero generalizar por isso não posso dar essa opinião mas tu podes generalizar a tua vida é eu na verdade a minha mãe é solteira minha mãe e meu pai se divorciaram quando eu tinha três anos então eu cresci morei um tempo com o meu pai e tinha a presença dos meus tios e primos e tal mas a maior parte da minha vida foi eu minha mãe e minha irmã mas eu absorvo bastante daquilo que acontece ao meu redor eu observo bastante e claro tiro as minhas conclusões e tal eu acho que quais são as aprendizagens que uma rapariga tira com o pai? ah está não sei é porque eu estive morando com o meu pai mas eu vim para cá com 10 anos então eu cresci com a minha mãe ah ok é tipo a gente tem um contato virtual não é a mesma coisa não 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 tem nada a ver então não não tive sim no sentido que eu estava a perguntar é tendo o teu pai é não fisicamente não não a minha mãe teve que ser mãe e pai uma pessoa consegue crescer equilibrada apenas com a educação da mãe? eu acho que não mas também o fato de ter um pai e uma mãe dentro de casa não significa que a pessoa também vai ser equilibrada depende das condições sim sem dúvida mas o yin e o yang é importante independentemente se um é desequilibrado faz falta e o outro é equilibrado porque há sempre aquela dois pesos das medidas como dizem os portugueses tens um que é explosivo está constantemente a gritar e tudo mais depois tens a mãe não deixa de ser tóxico também mesmo que a mãe que seja calma não deixa de ser tóxico mas existe ali um balanço porque a criança independentemente se tu pensares que vais educar a criança ser exatamente aquilo tu não mandas naquilo porque tua personalidade é autodidata por assim dizer sim tu crias a tua própria personalidade aos sete anos e também tem o meio todo não é? sim também funicia a escola e tudo mais as experiências todas contam para o desenvolvimento da personalidade o resultado final da tua personalidade tu achas que já está já há muito tempo ou ainda está para vir? personalidade eu acho que já está mas a gente sempre tenta trabalhar nos defeitos e opiniões quais são os teus defeitos? para onde começar? quais são os teus defeitos? eu acho que eu sou muito estressada em que sentido? é lá está eu construo o meu bonequinho e aí quando eu falo porque eu estou tentando eu estou tentando mudar essa coisa de ser frontal de falar como vem e porque eu acho que lá está tem que ter um balanço e eu achava que estava um pouquinho demais então estou tentando trabalhar nisso mas aí o que acontece agora eu penso mais e falo menos e aí quando eu penso eu construo o bonequinho e aí quando eu falo o chão treme para quem não perceber eu acredito que vão perceber mas a parte do bonequinho é imagina imaginem acontece algo que ela não gosta em vez dela falar aparece o jogo da forca não sei se vocês sabem qual é o jogo da forca que é tipo vais desenhando o boneco enquanto não acertares na palavra o que é que se está procura vais desenhando o boneco assim enforcado basicamente e é o que ela está a se referir cada membro que vai desenhando é cada acontecimento negativo mas depois ao desenhar totalmente o desenho é quando ela explode é e e mas eu lá está porque eu quero evitar falar e aí quando eu tenho que falar eu fico tensa e e aí eu perco controle aí como é que exercitas para amenizar essa não muito sinceramente porque eu também sou uma pessoa mais ou menos assim parecida como é que tu trabalhas para amenizar essa situação porque erradicar acho que é impossível eu pondero eu tento colocar o sapatinho do outro e ver se eu estou sendo como é que ponderas estás constantemente de um lado para o outro muita coisa a acontecer trabalho telemóvel e whatever como é que tu tens tempo você tem que fazer um esforço para entender se você está certo ou se você está overreacting e e acho que isso ajuda às vezes você pode falar não, peraí talvez talvez a pessoa não quis dizer isso ou talvez não é bem assim ou talvez eu entendi mal e e isso às vezes acaba evitando uma discussão mas o problema é quando você realmente acha que você está certo em relação a situação qualquer e aí outras coisinhas vão acontecendo e daí o que que traz praxe? o que que traz paz? o que me traz paz? é não sei se eu entendi muito bem eu gosto de 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 o meu lazer como eu como eu faço como eu exercito para encontrar tranquilidade mental é eu gosto de pintar eu gosto de dançar mesmo em casa sozinha eu vou para o ginásio às vezes o cansaço físico às vezes ajuda a relaxar a mente eu acho não é isso que eu pergunto é mais ou menos isso que eu perguntei mas isso é o que tu fazes para ocupar-te ocupar a mente desgastar o corpo para ficar cansado para não teres que pensar isso também eu faço amiga também eu faço isso eu vou ao ginásio fatigo para depois não ficar às três da manhã a pensar mas não não é isso quando eu digo paz é o que te faz sentir plena fazer a coisa certa e o que é que é a coisa certa pensar ponderar fazer a coisa certa fazer a coisa certa nem sempre é o caminho mais fácil não é? quando é que foi a última vez que tu te sentiste mesmo não vou dizer felicidade porque a felicidade é um bocadinho esperádica hoje tens hoje não tens sentiste liberta quando eu falo quando eu falo o que vai na minha cabeça eu me sinto foi há dois dias nessa conversa com a minha amiga que eu estava te falando sentamos tomamos um copo e conversamos sobre coisas da vida e eu estava justamente falando sobre esse ano que eu estive trabalhando em mim percebi coisas e tal e e às vezes a gente guarda coisas e aquilo sufoca então nesse dia eu consegui libertar alguma bagagem e me deu assim uma sensação de alívio de tranquilidade de vou perguntar você já produziu o teu pai? não não porque ele nunca pediu perdão eu acredito que o perdão não é para eles e sim para nós é talvez há muitas pessoas que me fizeram mal e e tenho ainda bem presente na minha vida os males mas no entanto tu guardares rancor dessas pessoas eu quando digo rancor toda a gente fica a pensar não quero que ele se exploda quero que ele esteja mal o rancor é simplesmente não deixar que aquilo passe da tua cabeça há coisas que lá está eu não tenho eu não tenho raiva eu não tenho só que tipo eu não posso dar uma situação como resolvida quando você não resolve quando você não sente e conversa entende? a gente tem uma relação boa mas ficou ali aquela incógnita entendeu? aquele pontinho a ser tratado no passado de que forma é que isso está a impactar na tua vida? impactou de várias formas mas uma forma presente o que é que ainda devido a essa circunstância não precisamos de ser específicos mas devido a essa circunstância o que é que ainda está a impactar na tua personalidade? na minha personalidade e nos erros que tu cometes? a força a intensidade que eu levo as coisas sabe eu acho que eu cresci sem aquela presença paterna então eu tive que ser a pessoa que ia me proteger e às vezes eu acho que eu reajo a coisas de maneira muito intensa quando não é preciso com muita sou muito feroz em relação às coisas diria não te comparando com a minha filha mas eu reparo bastante isso porque a minha mãe a minha mãe a minha mulher aceita tudo a minha filha chateia-se também de vez em quando aqueles gritos de mãe dá-lhe palmada e tudo mais mas eu vejo a liberdade que a minha filha tem com a minha mulher é bom é bom até um certo ponto mas depois tendo o equilíbrio que é o pai que olha para ela com aquele olhar de assassino ela fica mais calma e eu por vezes sento-me porque eu também cresci sem pai o meu pai morreu aos 10 anos sento e olho para ela agir como acho e fico a ponderar eu não estando vivo aqui eu não estando presente na vida dessa criança erros todos nós cometemos e vamos cometer até é bom porque crescemos com eles porque crescemos com eles só que o problema é que os pais criam uma base para salvaguardar alguns erros que nós possamos cometer no futuro é um modelo você cresce vendo os modelos e esses modelos têm influência em como você vai se comportar em qual vai ser a tua atitude em relação à sociedade e lá está eu acho que quando acontecem algumas situações comigo eu vou com muita raiva com muita força quando não é precisa daí eu ter dito que na parte da mulher existe muita emoção não que o homem seja um modelo de lógica mas o homem consegue ser um bocadinho mais calculista nem nota-se nas ações que ele toma tanto na adolescência como no adulto a mulher pode ser calculista consegue mas a emoção é muito mais forte do que a lógica da mulher independentemente da circunstância para não isolar aqui o facto de estarmos a gravar na época de Natal e hoje é Natal ou já foi Natal qual é o melhor Natal que já passaste em toda a tua vida esperemos que venhas a passar novamente algo parecido ao melhor mas qual foi o Natal que até agora guardas na tua memória eu espero que seja esse assim o Natal no Brasil eu não sei para outras pessoas mas para mim não tem muito espírito de Natal porque é verão e pelo menos na minha casa a gente tinha várias refeições mas acabava sempre sendo um churrasco com música a gente sempre gostou muito de tocar instrumento em casa e dançar então foi não era bem espírito natalício para mim e aqui sempre foi bem bem quieto sabe porque a gente passou de uma casa cheia no Brasil para só eu minha mãe e minha irmã claro graças a Deus que a gente podia passar em família mas a gente sempre sentia que faltava alguém no caso muitas pessoas faltavam e depois pronto fui para a Irlanda e era completamente diferente porque estava com pessoas que não eram minha família esse é o primeiro ano depois que eu fui que eu finalmente vou conseguir passar em casa de novo e aí o que acontece falta muita gente ainda e agora falta também minha irmã mas como eu passei três natais fora eu vim com esperança de poxa esse natal eu quero fazer sim esse natal eu quero cozinhar aquilo esse natal a gente poderia fazer e aí eu tenho uma expectativa um boa para esse natal pode parecer meio ingrato mas é sei lá espero que continue melhorando e melhorando com os anos que vem poder passar com a minha mãe com a minha irmã e talvez com o resto da família também de novo então nunca tiveste esse espírito natalício aqui a gente tinha um espírito natalício diferente porque era mais frio e sei lá as musiquinhas de natal onde quer que você vá acho que aquilo meio que cria um espírito de natal mas natal para mim nunca foi aquela coisa tipo sempre faltou alguém e mesmo no Brasil faltava a minha mãe porque ela estava aqui então os natais para mim infelizmente infelizmente não infelizmente não é infelizmente infelizmente fazem-me lembrar dos que não estão cá mais é tipo eu acho triste não sei se faz sentido para você claro que faz faz perfeito sentido só que o problema é que normalmente quando dizem é pá mas estás junto com a família tens o teu tempo com outras pessoas eu fico tipo naquela pá mas aqueles que já partiram é a altura que você sente mais a falta exatamente das gargalhadas de sentar à mesa e contar as histórias é eu não sou assim muito religiosa mas eu acho que o natal acaba a sociedade acabou transformando naquele dia que todo mundo vai estar com alguém e e aí a gente acaba criando aquela expectativa o natal vai chegar como é que vai ser e depois a gente começa a pensar nos que já foram ou nos que não estão daí perceber o porquê de existirem grintes grintes para quem não sabe é o bicho verde que quer destruir o natal existem vários grintes no mundo são aqueles que têm sempre uma razão de ser por não gostarem do natal por mais que eles digam é pá são estúpidas prendas consumismo eles têm um trauma desculpa por causa do natal ou porque estão longe da família ou porque não têm as possibilidades que os outros têm ou porque perderam familiares e já não é a mesma coisa eu acho que devido a essas pequenas circunstâncias é que levam eles a terem esse tipo de mentalidade pensarem menos do natal realmente a sociedade está a empurrar essa coisa do do natal e tem que ser tem que ser por vezes já numa fase adulta já começa a reparar claro que é mesmo nota-se que é o capitalismo e tudo mais só que se é um bem do qual nós podemos usufruir com os nossos por que não? não, claro é sempre acaba sendo uma reunião agradável pelo menos é o que se espera às vezes as surpresas levam a Irlanda também é a Europa tem também os mesmos sim, também tem Natal eles adoram inclusive já desde novembro do começo do mês eles já começam a colocar as luzes e as músicas que eu as músicas as fortes, né? mas passar de quê? três minutos ou um minuto já é suficiente para ti para perderes a cabeça? nossa é só começar a ouvir o sininho já já não gosto acho irritante sério mesmo acho irritante dá-me aqui uma opinião antes de eu pronto eu devo fazer ali umas questões mais à frente relativamente à questão mulher-homem mulher-homem uma mulher quando está interessada num homem demonstra ou fica à espera que eu lembro-me calma aí agora vamos fazer vamos fazer aqui isto não tem nada a ver não pensem em coisas não tem nada a ver isso é por acaso por muitos anos atrás eu lembro-me vagamente de ter tentado bater couro em mim a senhora mas só que não sei acho que por Deus qualquer coisa não sei se eu me lembro de você na praia sim mas ainda chegámos a falar mas só que foi daquela coisa que eu gostava de saber o que é que se perde no homem e na mulher o interesse porque eu acho que muitos homens que fazem isso ou tentam por acaso acho que não acho que só foi uma conversa normal falámos uma ou outra vez ao telemóvel e não houve continuidade também não houve acredito que não houve interesse dos dois lados só que a questão aqui é o que é que se perde na parte do homem e da mulher no interesse o que motiva a perda de interesse é o excesso das opções que a mulher tem ou a falta de seleção que o homem é submetido cara eu acho que a quantidade de as opções acho que não tem influência nisso aí não acho que se a pessoa quer mesmo vai largar tudo e vai você concorda? isso tudo aqui não é para pensarem que estou a tentar reivindicar alguma posição é por causa do tens agora os incel sabes o que é que é? incel involuntary involuntary celibate são involuntariamente célebes 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 acho que sim celebitários são? são involuntariamente celebitários celebitários é pessoas que não têm sexo ah sim basicamente são pessoas que tentam de tudo e mais alguma coisa não é sexuais parece agora que são tarados né não tentam se relacionar com mulheres e depois acabam por não ter sucesso ah isso é diferente não sabia que e eles depois acabam por criar aquele rancor aquele ódio pelas mulheres e criticam e fazem tudo mais alguma coisa a minha questão é o que é que leva a esse homem perder essa ideia sobre isso desconstruir desconstruir essa mentalidade ah eu nem sabia que existe não existe mas existe mais a nível de aqueles que estão muito presos à internet jogam e tudo mais e depois tem uma relação durante muito tempo acomodaram-se e desleixam-se depois para ter uma outra relação não conseguem e já viram os anos a passar e tudo mais mas a minha questão é relativamente a isso porque isso para saltar para outra questão que é a que eu mesmo realmente quero falar que é por várias vezes nós africanos o que aconteceu com o convidado convidado palmiteiro por várias vezes que tentámos com raparigas e pronto as raparigas do meu mundo não generalizando gostavam sempre do traficante o que dança o que repa o que chama a atenção toda a gente na festa e ele como não tem essa aptidão pronto no meio africano começa-se a isolar onde é que ele vai encontrar o conforto quem é que percebe a mulher branca ou o homem branco e aí eu não estou a dizer que eu estou a casar só estou a dizer que no caso dele porque eu também já tive uma situação parecida eu estava no meio de brancos e tipo pá algumas raparigas lá identificavam-me com algumas coisas minhas mas eu ficava naquela pá mas eu quero é gostar de africanas sim e sentia que as africanas eu tinha que ser um tinha que ter um certo perfil criminoso mas talvez você estava se sentindo estivesse se sentindo atraído pelo tipo de mulher que procura outro tipo de homem estava procurando um lugar errado vamos supor assim sim e não sim e não eventualmente pronto embarquei para as mulheres africanas e sempre mantive mulheres africanas mas nunca me relacionei namorei sequer com pessoas brancas ou whatever só que essa questão é que acontece bastante portanto tentarem por não se enquadrarem acabam por entrar numa outra cultura ou outro tipo de conduta ah acho que já entendi gostou mas pronto é mais ou menos é vou te dizer uma coisa antigamente eu tinha estipulado eu quero aquilo e só vai ser aquilo e hoje em dia já penso de maneira diferente o que leva essas pessoas a fazerem isso vou levar para um lado completamente que acho que você não está à espera a rigidez mental não se não se abrir a outras coisas está obcecado não? não acho que estás a perceber mas eu vou ser mais pragmático como é que uma pessoa tira aquela mentalidade não tu acabaste dizendo mas como é que tira aquela mentalidade de que o facto de alguém deu-te uma flor significa amor não isso aí já falta de experiência do game ok muito obrigado mas continuando sim diz cara é inocência eu acho talvez pensar esse tipo de coisa ou acreditar nesse tipo de coisa ou se isolar porque desistem facilmente irmãos e irmãs mas eu estou a falar mais no caso dos homens falta de educação emocional também não saber lidar com rejeição frustração insegurança na fase de uma criança como é que ela aprende rejeição? ouvindo não ouvindo não sim acredito que seja assim e uma mulher como é que ela aprende a rejeição? uma mulher como é que aprende a rejeição? antes da vida adulta mal acostumadas você me deixou mal acostumada e basicamente é isso acho que por não serem e daí eu achar que por isso é que eu agora estou naquele nível que é aquela coisa do não passei presunçoso mas estou naquela coisa do a partir do momento que tu dominas o sexo tu pensas que o sexo não vai dominar 80 ou 90% das tuas escolhas deixam de ser sequer uma escolha porque a mulher se tem o poder sobre o homem é através do sexo há outras características sim eu sei claro por isso que somos companheiros um do outro mas a questão aqui eu acho que é mesmo essa os homens principalmente numa fase de adolescência jovens e tudo mais que é o sexo o facto de quererem o sexo e a mulher ter aquele poder conseguem manipular o homem conseguem fazer gato e sapato do gajo mas depois quando começas a ver que realmente o sexo não é a essência é mais o mais o companheirismo mais o que é que vocês vão falar e aí é que muita coisa se perde mas perde-se num bom sentido bom e mau né eu digo mesmo acaba como assim quando acaba quando você precisa ter algo mais além do sexo muita coisa sim mas há pessoas que depois já estão muito a fundo numa relação quando digo a fundo é filhos é é anos e é uma coisa essencial sabermos depois não é dizer não a culpa tanto o homem como a mulher porque a mulher por vezes pode achar esse gajo é perfeito vocês passam por essa fase os homens nem por isso porque os homens só querem a paixão só querem não eu vou explicar vocês passam por uma fase que os homens desde peço desculpa desde que alguém me dê fico contente numa fase da pobredade vocês vão pelaquela coisa de emoção bonito giro mas é normal porque estamos a falar também pré-educência exatamente estamos a falar da pré-educência mas é mesmo na fase adulta vou te dizer também olha eu acho que isso tem a ver com a experiência porque uma pessoa que tem seja homem ou mulher uma pessoa que tem mais experiência já vai acabar acaba perdendo o encanto e aí você vai sendo mais prático quando vai se relacionar com alguém mas isso da experiência é por isso que eu digo acho que não é só com a adolescência uma pessoa que não teve muita experiência pode continuar na mas aqui entra o estigma novamente experiência no homem é uma coisa experiência no homem é uma coisa que eu acho super injusto injusto é é não passou pela cabeça fala passou pela cabeça fala não eu ia entrar pelo lado da sexualidade não fala não há problema então é natal e que isso vou lançar oito talvez oito já então eu acho que lá está acho que eu já falei um pouquinho disso é a sexualidade transformada num tabu a gente vem do sexo a gente a reprodução é o sexo então por que que tem que criar essa coisa toda obviamente não estou dizendo que tem que ser tudo obsceno mas não deveria ser tão por que que a mulher ainda tem que ser mantida como aquela imagem pura e virgem quem é que alimenta isso? muita gente cara não muita gente sim mas quem é que alimenta isso? mulher ou homem? da mulher perfeita? eu acho que é o homem que impõe porque o homem não quer a mulher que seja desvirtuada desvirtuosa não sei como é que se diz e a mulher acaba se sujeitando aquilo porque quer alguém entendeu? eu vejo assim da minha perspectiva eu acho que é bem isso a mulher tem que ser quietinha não pode falar do passado que se traz chatice mas a verdade seja dita temos que multiplicar sempre temos que multiplicar dois multiplicar não é? três temos que multiplicar estive a falar isso recentemente com um amigo meu ele estive a dizer a ele ele esteve a dizer que a verdade seja dita quando nós começamos a expor a ex para as nossas atuais as mulheres fazem isso nós também possivelmente já já possivelmente mas o impacto é diferente mas nós só dizemos quem namoramos há muita vírgula na vida do homem e da mulher cara eu vou te dizer uma coisa eu lá estar nessas minhas reflexões durante a quarentena eu descobri que nem isso eu acho que deve ser feito eu acho que o passado é melhor deixar lá isso é verdade isso é verdade porque nem toda a gente tem o mesmo poder de encaixe sabe e há pouco tempo eu me encontrei com a pessoa e a pessoa me dizendo mas e o teu ex e eu disse a gente terminou de maneira pacífica e tal mas por que? eu assim eu namorava com um irlandês morei com ele um ano e meio ah, então o que que passou? então deixa lá não, tô brincando a gente tinha visão diferente hum, por que será? não, digo visão pro futuro ele queria ir pra Austrália eu não queria ir pra Austrália por quê? por questões profissionais porque eu não queria ir porque ficava longe da minha mãe entendeu? e ele ficava longe eu ficava longe dos pais também mas mas eu ainda tava disposta a ir mas foi um assunto super delicado cultura não, não cultura foi um pouco assustador não, porque eu falei olha eu sugeri assim pra eu ir eu posso até ir mas a gente teria que casar e ele assustou assustou mas eu entendo eu fui a primeira namorada dele a não ser que eu tenha sido enganada é, sério? é 24 anos ele tinha 24 anos? na altura que a gente começou a namorar assim e ele agora tá com quantos? 27 27 também ah, tem a minha idade é opa eu pensava que pois é e aí mas aí pronto isso foi tipo eu acho que foi uma coisa o começo de tudo sabe? quando você quando um casal tem vontades diferentes nesse caso por exemplo ir pra Austrália continuo a achar que é cultura mas pronto isso é eu que ligo quase tudo a cultura imagina família brasileira quase parecida com a família africana nós não vamos eu tinha várias possibilidades de ir trabalhar pra Londres mas sou muito mimado não é mimado eu não posso não me vejo muito longe da minha mãe e tu és muito mimada também tu e a tua mãe tu e a tua mãe a tua irmã eu tenho poucas referências a tua irmã não é? mas a tua mãe para ti ela parece tipo quando estás quando chegas deves esmagar de abraço deve ser aquela coisa de vou te fazer isto vamos passear vamos fazer isto e eu percebo o teu lado eu sou caçula né? eu percebo o teu lado e é isso é que daí dizer que eles são na Europa são frios com falamos de lares não, mas ele também era caçula e até teve uma situação que eu ri mas juro que não foi tipo, me escapou que eu trouxe ele pra cá pra conhecer minha mãe e tal e ele queria que tivesse 25 graus em junho aqui e eu tava rezando pra estar 35 porque eu tô cansada do frio e a mãe dele ao ouvir aquilo disse ai John quando você for você põe o chapéu põe o creme cara com 24 anos aí eu comecei a rir depois eu parei tipo, me senti mal pra caramba mas pô mas lá está ele tem a sua ligação com a família mas aconteceu muita coisa a gente entretanto decidiu que ia mudar pra Inglaterra só que daí quando a gente decidiu que ia fazer que ia acontecer começou o Brexit e aí a gente voltou na decisão porque a gente não sabia como é que ia ficar em relação à Europa não é? mas entretanto outras coisas aconteceram e aí a gente achou que era melhor cada um seguir o seu caminho mas foi de maneira pacífica e madura e tal vocês estavam 5 anos 5 não ou um ano e meio um ano e meio é conhecerem uma coisa na cena do Euromoça ou? não num bar num pub é é, meu Deus isso é cultura deles é, isso é verdade isso é verdade eu nem sei como é que não vieste aqui com barriga porque eles beberem quem disse que não está sim, mas a comparar com as mulheres irlandesas pá, aquilo acho que elas são bonitas acho que fisicamente elas são bonitas cevada não estraga a cara aumenta a barriga é o que eu estou a dizer não, mas tipo elas são bem cuidadinhas elas vão cuidadinhas como quem diz né, elas vão no ginásio então o que eu vejo pelo menos não é, eu acho bom o que eu vejo é isto mate não aparentam bem aquilo a minha amiga disse que o meu critério de beleza não é muito talvez seja a tua amiga aqui ela é ela nasceu aqui mas ela descende de moçambicanos sim, mas nem toda a gente tem que ter o mesmo gosto né depende se calhar quando vocês estavam aqui gostavam mais ou menos da mesma coisa da mesma coisa desculpa das mesmas pessoas que faziam parte de um meio que eu conheço esse tipo de meio mas esse meio deixa muito a desejar mas mas estávamos ainda antes de entrar na cena do teu ex estávamos a falar sobre passado falar sobre passadas com Deus ex exatamente eu acho que nem toda a gente tem o mesmo poder de encaixe e as mulheres como eu disse com um amigo meu normalmente nós temos aquela coisa do safar dos namorados há muita vírgula antes do ponto final safar como? se safar? não entendi eu disse que nós falamos sempre de dos namorados há muita vírgula antes de chegar ao ponto final sim por isso essa vírgula são pessoas que entretanto os entretantes uma vez uma vez eu acho que saber sobre o passado é mais questão de fidelidade saber se terminaram por causa de traição e não sei o que agora quantos foram? acho que isso era uma pergunta que bem conveniente que não diz respeito a mais ninguém continuo a achar que as mulheres é que ficam perpetuadas isso você acha? da imagem da mulher perfeita quando ouves a dizer quando ouves enxuvulhamento na internet a maior parte das vezes não é homem homem é estúpido porque há aqueles gajos que peço desculpa pela expressão comem e não sabem calar têm que mostrar parece que tornam-se mais homens eu acho que é o contrário tornam-se menos homens mas gostam de mostrar e partilhar e mostrar infancialidade exatamente logo eu fico a pensar as mulheres já fazem testamentos nas redes sociais eu sei que foste dormir não sei que coisa e te investe de onde e dependeste dele e ele comprou aquilo ainda se faz isso já vi uma outra quando era novidade quando o facebook era novidade infelizmente já vi não sei se ela assiste ou não assiste mas pronto se assiste também ganho vergonha porque eu vi uma partilhar sobre o filho a filha a dizer que traz aqui a pensão da tua filha que isto e aquilo e ela já está a caminhar para os 30 não já está nos 30 acho que eu e volta e meia há uma outra mulher que leva para as redes sociais as frustrações gente não façam isso eu acho que não não resolve né sim mas pronto é tal cena de emoção é o homem tem aquela coisa do ego a mulher tem a cena de emoção emo ego é o que eu penso normalmente as decisões feitas pelo homem é pelo ego as decisões feitas pela mulher é por emoção é não vale a pena votares contra isso não é não estou pensando em coisas que levam a acreditar que sim por exemplo eu acredito não sei muito sinceramente nesse registro não te conheço mas acredito que se calhar nas discussões que tu tinhas ou que tiveste com os teus parceiros cedeste em alguns aspectos ou não sempre fizeste braço de ferro mesmo sabendo que tinhas razão porque sabias que o ego dele não ia aguentar tipo eu fui sempre muito explosiva e depois acalmava e às vezes acabava perdoando que era mais perdoando ou pedindo desculpa esse tipo de coisa não perdoando tu nunca pede desculpas se eu estiver errada eu peço desculpa agora estar errada isso acontece minha questão minha gente é claramente estamos na presença de uma psicopata pode aparentar aqui angélica e tudo falei a Baxi mas não 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 lá está porque eu pondero muito entendeu mas aí quando quando eu percebo que afinal as minhas amigas imaginárias tem razão a gente se une e não agora brincadeira da parte se eu estiver errada eu peço desculpa mas aliás já nem sou explosiva isso era quando eu era mais nova eu acho que não não conseguia comunicar então eu acabava quebrando tudo mas agora diferente sim se eu estiver errada eu gosto de sentar e conversar e dizer olha tem que mudar não está funcionando e se estiver funcionando estás com medo do futuro ou estás mais preocupada com o presente eu estou igual cego em tiroteio não sei de nada não sei para que lado vai não sei o que vai acontecer lá está eu queria estudar mas não sei como é que vai ser tenho até abril para decidir se eu quero continuar na minha profissão que eu gosto ou se eu quero um futuro novo vamos por assim tens medo da solidão é assustadora é assustadora é uma amiga próxima a gente morando longe da família e pronto a gente acaba criando amigos por causa do trabalho e tal mas pelo menos onde eu moro é sempre um vai e vem as pessoas ficam em média sei lá alguns meses um ano e a maioria vai embora ou recebe transferência ou se demite então você tem que estar constantemente criando novas amizades e tal e as vezes você não encontra alguém com quem você consiga se identificar ou se conectar tão profundamente para dizer não essa pessoa é minha amiga entendeu e as vezes é muito sozinho você não está ou querer tomar um café ou querer tomar um copo não tem uma pessoa para sentar com você na mesa e conversar e trocar uma ideia entendeu é possível passar um mês sem chorar ah sim eu achei que você ia perguntar outra coisa sim eu vi eu estava conversando num passado muito antigo com essa minha amiga italiana e ela disse que leu em algum lugar que a mulher chora de 6 a 12 vezes por ano eu não eu completamente não faço parte dessa dessa média acho que eu ia perguntar ah sexual não sei mas que é desculpa posso perguntar estamos para o final já no youtube já nem sei mas não controlo acho que acho que desensibiliza também a mulher mas eu acho que isso faz parte também do controle emocional desejo sexual que nós devemos dominar mas acredito que enquanto tu tivesse a tua autorrealização está para controlar não está ótimo está tudo tranquilo mas estás a falar está ótimo no desespero está ótimo está-se bem se fosse um whisky a beber está coisa não sei das quantas não é que eu fico pensando quem é que vai assistir isso entendeu não mas eu vou te explicar como é que funciona a dinâmica de quem assiste isso são adultos são adultos e mesmo que sejam pessoas mais novas estou na casa dos 20 dos 20 17, 18 não acredito eles não têm paciência para ver duas horas e eles querem sempre saber histórias das pessoas o que é que elas vivem identificam com ela olha por acaso também nessa circunstância também estou como é que ela reage ou como é que ele reage e às vezes é importante é claro que isto aqui pronto isto não é um programa de sexo mas tudo aquilo que seja incumbido na vida de um adulto e que um adulto passa adulto africano preto whatever preto e arredores por assim dizer tudo aquilo que envolve a história de um preto ou a história de um africano as pessoas querem saber isso na tua situação acredito que há muitas então na tua situação esse ano não está fácil para ninguém especialmente exatamente e tomam tomam se calhar algumas algumas decisões que se arrependem mais tarde as mulheres têm disso os homens tem muita gente que se une porque precisa não só do físico mas do emocional de um apoio e acaba se juntando mas a maior parte das vezes quando se envolve fisicamente não existe nada emocionalmente é depende né porque às vezes aquilo vai durando o lance vai durando e depois acaba você acaba criando afeto pela pessoa e depois de afeto criando outras coisas a mulher você acha já tiveste algum na cola como é que são tipo mandam mensagem e não respondes mandam outra vez a mensagem ah não não desse tipo mas do tipo por exemplo falando sobre depois de algum tempo criar criar sentimento sim às vezes a pessoa começa a perguntar ah com quem você está porque olha naquela foto quem é aquela pessoa mas quem é responsável por estabelecer ambos né mas tem que ter conversa sim sim acho que é uma coisa de confiança se você sente confiança tem se você e a outra pessoa são confidentes sei lá não sei como é que eu posso explicar isso pá eu não sei no registro adulto pronto nesta fase da minha vida não faço a mínima ideia mas quando estava solteiro na fase do puto quando estava no puto não sabia identificar a única forma que eu vi para conquistar as africanas foi mentindo foi? mentindo I know pois pois tinha que mentir o que? na forma de estar na forma de falar e tudo mais estava a interpretar um personagem basicamente chegou uma certa fase da minha vida que já tinha já bastante cultura procurei encontrei muito conhecimento americano mas pronto não passava de ser a mesma coisa num sentido depois é que tomei uma certa errede na minha vida foi tipo o que tiver a dizer é fazer eu faço e digo por isso se era para ser um safado bandido dizia olha sou esse bandido se quiseres está-se bem se não quiseres e acreditas Taís mesmo assim não não sim sim e o mais engraçado quando eu mentia tinha pouca aderência quando eu dizia a verdade tinha maior aderência não estou aqui não estou aqui a dizer que devem tipo fazer o que eu fiz cada um leva traço a sua rota cada um não faça o que eu faço nem isso sequer façam aquilo que vocês melhor entenderem só estou a dizer que há certas fases da vida de um adulto ou de uma pessoa que é diferente é mas lá está a gente tem que mudar e absorver por exemplo por isso que é diferente estás a chegar aos 30 há uma coisa há uma coisa que eu digo que é a mulher fica mais humilde aos 30 ouviste aquilo que eu publiquei eu cheguei a publicar uma coisa assim do género que a mulher fica mais humilde aos 30 mas eu disse isso com o intuito de principalmente as bonitas que é estão habituadas eu quero toda a gente nem pela cara estás a ver porque depois começam a vir as novas que já tinham as ranhosas de 16 anos que agora também antigamente não tem nada a ver as meninas de antigamente não tem nada a ver com as meninas de hoje em dia porque vejo as raparigas com 18 anos que eu fico a pensar que está a comer que é adubo o que é que aquela miúda come mas pronto não no sentido sexual só vejo que está muito desenvolvido e tira fotos muito ousadas para a idade que tem avançada e quando se calhar quando tu tinhas 18, 16 anos eras tu uma ranhosa despenteada olha desculpa mas eu sempre cuidei bem com 17, 18 anos a tua mãe cuidava a ti não eras tu que cuidava as coisas não mas claro a gente muda com o tempo mas mudam-se os tempos mudam-se as vontades então a mulher não precisa ficar mais humilde porque ela também já está procurando outra coisa quando eu digo os 30 anos porque já não é a mesma aderência já não é imagina chega no meio da sala e já não para toda a gente ou toda a gente está a olhar já não é aquela coisa do porque há muitas mulheres que prendem-se a isso homens eu acho que eles só engordam tipo perdem isso engordam e cagam porque sou bonito e ficam carecas e tudo mais mas eu acho que a mulher assina atenção quando vai decrescendo estás a ver começa cada vez isso agora é uma piada que vou lançar mas pronto cada vez que vai decrescendo a atenção vai aumentando aquele filtro que não dá para ver os traços de linha da cara da pessoa da mulher é verdade cara agora que você falou isso é uma observação que agora surgem algumas fotografias do Facebook são muitas que eu recebo e depois eu entro começo a procurar deixa-me ver ao menos uma foto que dá para ver uma ruga porque é aquilo parece que é é base tipo na parede se for preciso mas eu acho que não é só as mais velhas as novinhas também andam bastante com essa coisa a tecnologia melhorou e agora todo mundo é influencer e quando você vai ver a fotografia a pele parece um veludo mas não é bem aquilo na realidade eu acho que colocam mais maquilhagem para a idade que tem não há necessidade para pôr maquilhagem muito mais agora as mais velhas eu acho que têm um horror a coisa a envelhecer eu não percebo porque que as mulheres não quem olha quando tu disseste 27 certeza toda a gente vai dizer 27 porque pronto com a mãe de franzina não 50 não 50 não iam te dar tipo 23, 24 porque pronto tens uma cara ainda de menina mas isso é porque também não virou mãe dela porque também é genético às vezes a fezada também é essa é genética mas se você chegar mais perto dá para ver as rugas já saíram não mas é aquela coisa eu não percebo porque que a mulher tem tanto medo da idade mas não é só mulher ah mas contaram no episódio anterior contaram por acaso contaram que tipo vocês lutam contra o tempo sim mas os homens também começam os homens vão para o ginásio e querem cada vez mais ficam com 40 anos e estão cheios de músculos para poder conquistar miúdas mais novas e também pode ser cultura sabe que o pessoal lá de Irlanda por exemplo já que eu estou absorvendo de fora eles têm o hábito de correr bastante de ir no ginásio todas as idades então sempre é questão de saúde também não é por aí não é para não envelhecer é a questão de ficar um bocadinho mais tempo aqui velho mas até que ponto será que a pessoa está só preocupada com a saúde acredita acredita são várias coisas que eles começam a recomendar porque a obesidade é uma porta aberta para várias outras doenças no caso de lá de cima eu diria que é mais queimar o álcool que foi consumido pois isso é o pH é o pH que fica ácido mas é uma coisa que me faz impressão não sei se é porque ainda tem aquela luta contra a outra rapariga que teve cá é perfeição também a outra rapariga que ela teve cá no episódio anterior por acaso é o episódio antes deste vai ser a Isa a Isa não Susana foi o episódio que saiu ontem imagina o teu episódio saiu hoje você me mandou eu vi exatamente eu vi o endereço ontem foi um dia corrido não o episódio ontem estamos em estações diferentes ontem ontem foi 24 hoje é 25 hoje foi 25 de dezembro ontem foi 24 ah ok ok e o episódio dela ela diz que está com 36 35 não assumiu que é inseguro ou tem algumas inseguranças mas disse que algumas publicações que eu faço afetam-lhe porque eu publiquei tipo uma mulher com 36 e com vários filhos e para um homem solteiro não é assim tão pelativo é mas é desculpa mas é é uma realidade independente da nossa opinião é uma realidade eu não vou dizer que aquele homem mas eu estou no meio da mesma forma que tu estás no meio em que tens privilégio à informação o que tu falas no teu meio os homens não fazem a mínima ideia o homem comum porque eu faço porque eu faço questão de quê ouvir tertúlias ouvir podcast de mulheres ouvir porque aí cria aquela ideia formulada sobre algo e não ter o discurso politicamente correto que todos têm sim ou durante anos que já sabes que eu fico a perguntar porquê que não me deixaste seguir até agora com as larvidades que eu já disse eu disse tanto disparado até agora cara não 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 eu gosto dessa coisa de você tem uma cena que é você dá umas picadinhas mas é propósito é de propósito claro sim mas quem não conhece pensa que é maldade e pensa que odeio mesmo as pessoas quando digo o que digo por isso é que eu faço sempre questão muitas pessoas essa Suzana ela disse que ia escrever tudo no papel e ia desabafar aqui ou ah não ainda não sei o episódio não sei o episódio desculpa estava confundindo com a moça Jéssica ah Jéssica sim o episódio da Jéssica ela tinha mais contra a opinião do Tomé um outro convidado mas esse vídeo não quis assistir porque eu não tenho uma educação emocional muito porquê? às vezes eu me passo o que ela disse? não com o que o moço poderia ter dito eu nem sequer fui ver porque eu percebi que está bem polêmico ahm mas eu fiquei muito curiosa qual deles? porque o dela eu assisti e assisti o do Dom Kicas assisti mais alguns outros mas o dela eu percebi que estava bem ah especificado por causa da porque ela mandou um enda mail mandou-me um mail enorme e pronto eu encaminhei para ele e disse se ele queria mas agora já estão a falar os dois ah e supostamente quando ele vier aí vão combinar tipo um cloque ou algo assim do género mas o que eu queria dizer era eu não me importo das pessoas virem com uma opinião contrária da que eu tenho só quero criar aquela coisa do tu pensas dessa forma porque viveste isto e é a tua realidade eu a minha perceção sobre a minha vida é esta então vamos trocar ideia criar aquela conversa não ficar pelos comentários porque normalmente já sabes como é que é a interação agora é preciso saber falar e saber ouvir também exatamente como é que funciona a questão do normalmente nas redes sociais eu digo uma coisa que tu não gostas eu vou lá comento não tu vais lá comentas dizes não vales nada não estou a dizer tu estou a dizer tipo a dinâmica normal de um de um utilizador um e o utilizador dois estás a ver alguém publica algo que o outro não está de acordo o outro vai lá e diz é pá tu és um otário não sabes a mínima daquilo que falas e tudo mais ok o outro responde ah tu é que és um palerma tu és um idiota ok o outro diz uma outra coisa qualquer principalmente quando é mulher diz uma coisa qualquer tchau com licença e bloqueia e é sempre assim eu acho que queres ter a última palavra quando é uma página de comunicação como a tua eu acho que é normal porque as pessoas também vão ali acabar expondo o que elas pensam agora eu estou a dizer antes antes quando era um mero cidadão ainda continua um mero cidadão agora num perfil pessoal completamente discordo no meu pessoal? no teu? no meu? ah é pá eu quando publico publico mesmo para ver porque ali já me sinto mais à vontade para falar na minha plataforma já torna-se muito pessoal sim eu penso ao contrário eu penso que eu quero criar a conversa na minha plataforma não dou a minha opinião mas na minha página pessoal quando eu publico já dou a resposta da minha opinião porque sou eu a falar na plataforma eu já não posso falar assim mas se criticares a plataforma a plataforma vai-se defender sim aí vai ser o sentido quando eu digo tipo é pá defender não é ser ordinário ou mal educado só digo se não tiveres interesse há outras plataformas que discutem 24x24 sobre racismo porque esse registro as pessoas assustam-se muito por ter um registro diferente falar aquilo que as pessoas pensam e é o que realmente elas têm enteradas nelas e não utilizar o mesmo discurso é eles querem tipo curar doenças graves com xarope há muita contradição e hipocrisia eu preciso também ter um pouquinho de para saber lidar com isso se tivesses 30 segundos para dizer ao mundo algo o que seria? calma já viesse preparado com isso do calma? não não porque eu acho que é a palavra do meu ano calma sabe acho que todo mundo precisa diminuir um pouco por exemplo a questão das mídias sociais é muita competição é muita calma não é preciso a perfeição também não é uma coisa boa é aborrecida acho que particularidade o que é que tu dirias a Thais da 10 anos atrás? acho que calma também acho que calma também sério eu sempre fui muito de festa e de agitada e acho que é por isso que eu já sou tão ansiosa também sempre fui assim calma faria tudo igual? faria tudo igual talvez ali um episódiozinho ou outro poderia ter sido diferente mas como se diz não há marcar nunca fez bom capitão então acho que tudo que acontece que aconteceu levou a ser quem eu sou me fez ser quem eu sou e eu estou feliz com isso mas há uma coisinha ou outra que eu gostaria que tivesse acontecido de outra forma mas nem tudo depende só de mim então acreditas que no futuro conseguirás perdoar todos aqueles que fizeram mal? ah sim eu não sou de guardar rancor ou esse tipo de coisa lá está eu sou a pessoa que fala e beleza se der para a gente continuar amigo ou o que é que seja ótimo se não der vida que segue mas eu não tenho eu não tenho grandes mágoas sentes-te feliz? sinto feliz mas ainda não estou realizada não te sentes feliz? sinto feliz a partir do momento que utilizaste o mas sinto feliz mas não estou completa vamos por assim a felicidade tem que ser completa pelo menos nessa pergunta que eu estou ah então tá ainda não então não 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 dizer não estou feliz vai logo associar não estou triste não ainda não estás não estou satisfeita quero mais mas eu estou feliz eu acho que chegar onde eu cheguei pelo menos a nível pessoal é ótimo e está bem e tipo a minha personalidade eu estou feliz com isso tudo entendeu? mas há coisas que eu quero mudar tipo o futuro e tal não acreditas que exigis muito de ti? acredito mas eu acho que deveria exigir mais não achas isso tóxico? acho e lá está por isso que eu preciso ter calma é contraditório? é mas a gente vai lutando para encontrar um balanço será que um dia vais parar de sofrer? eu acho que não acho que sofrer também é evoluir aprender mas ia nem por isso não é não é se agarrar um barco que está afundando aí também já é um pouco não é eu acho que sofrimento para mim é exigência é um pouco de insatisfação talvez se eu estivesse satisfeita com estar bem onde eu estou sem querer mais isso me traria mais sei lá plenitude menos sofrimento não sei a tua posição no que toca a filhos mas se os filhos estivessem a falar de ti no futuro o que é que tu querias que eles dissessem? ou a ideia que eles quisessem de ti da mãe deles? que eu fiz um bom trabalho eu quero ter filhos aliás se eu pudesse eu teria tido ainda bem que não aconteceu porque hoje eu vejo que não estava preparada né mas é eu sempre observo os meus amigos criando os filhos educando e e acho que é difícil mas espero que quando tiver os meus que eles se sintam felizes como é que eu fui acho que todos os pais e mães não é se exigem muito e parece que tem bastante sentimento de culpa que eu entendo porque acho que todo mundo quer fazer sempre mais e melhor não é espero que eles tenham essa ideia de mim que eu fiz um bom trabalho muito obrigado Zé obrigado a eu muito obrigado espero ter sido produtiva pois tenho dúvida vais ver depois a como é que é a retrospectiva não retrospectiva retrospectiva vais ter uma retrospectiva do episódio quando o veres vai eu depois vou caprichar se tiveram um momento de epifania acharam-nos pessoas inteligentes intelectuais estão corretos se por outro acharam-nos burros ignorantes sem qualquer tipo de noção estão também completamente corretos isto foi idiosincrasia africana muito obrigado provirei e aí não